E o galera, Kiryu na área e hoje no Pique das Olimpíadas, London 2012, Oficial Minigame. Eu sou muito ruim em esporte, então vamos ver se pelo menos aqui no jogo eu me saio melhor. Vamos jogar! Escolhi aqui português mesmo, Brasil, pode ser esse carinha aqui mesmo, bombadinho, Kiryu tá lá, vamos jogar no intermédio. Agora a gente vai jogar tira o alvo, hein, tira o alvo, aponta a espingarda e dispara contra os ovos. Vamos lá, vamos lá, será que vai ser pato? Mata pato? Ih, ó, acertei! Ixi! Ih, errei o último, galera. Ó, tá em segundo. Vamos lá, vamos de novo. Seqüência 2. Ih, ah! A gente tem 4 tiros, galera. Ah, não podia acertar o último. Tô em terceiro, vamos lá. Tentar ficar em primeiro. Counter Strike agora. Ah, tá de brinques. Caramba, ó, acertei! Nossa! Acertei os 4! Boa! Em segundo. Tem que ter paciência. Ah! Ah, caramba, acertei um só! Ah, essa foi muito mal. Meu Deus! Ó, eu tenho 5 tiros agora. Caramba, quantos? Ah, consegui acertar 4. Tá bom, né? Ah, em terceiro. Aqui é Brasil, mano. Brasil não fica em primeiro. Será que vai ter futebol? Acho difícil ter futebol, mas vamos ver. Rondada de bônus agora. Esse português de Portugal é meio estranho. Meu Deus! Ah, não deu pra pegar o último. Caramba, galera. Não fui muito bem, não. Fiquei em quarto. Cara de decepção dele. Dá pra comprar esse jogo. O jogo é bem melhor. Natação! Vamos ver. Pra mergulhar e pra nadar. Vamos lá. Hum... Ó, o jogo é legal até, hein? Vamos ver. Vamos lá. Cadê o Phelps? Ih, caramba, já começou. Tem que apertar o X? Ó, 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 nossa! Meu Deus, eu sou um golfinho. Acho que tem que esperar encher um pouquinho ali, né? Pra não perder muito fôlego. Ih, vamos fazer a virada agora. Ah, eu não sei como é que faz a virada. Ih, vamos, vai! Vai, garoto! Nada! Nada! Maldito! Ih, vamos lá! Eu vou ficar em último, galera. Eu vou ficar em último, não vai dar. Não vai dar. Eu sou um péssimo nadador. Eu não sou um golfinho. Ah, droga! Esse eu não entendi muito bem. Eu fiquei apertando o X, mas não foi. Bom, vamos pro próximo, então. Arco! Uhul! Arco e flecha agora, hein? Tanananã! Hum... Tá. Ó, peraí. Uó! Galera, até que eu não sou tão vesgo assim, não. Olha só! Mas também acertar o amarelo que é bom, nada, né? Hum, só porque eu falei. Caramba, ficamos primeiro, galera. De novo, de novo. De novo, de novo. Ah, moleque! Mas eu sou muito bom, meu Deus. Nossa! Eu sou o Robin Hood. Oito. Acho que ficamos em primeiro. De novo, o primeiro! Esse esporte aqui eu sou bom. Vou começar a praticar ele de verdade. Dez! Isso aqui é muito aquelas varetinhas com linha, sabe? De pipa, pra fazer. Tá lá. Nossa, quase no mesmo lugar, hein? Primeirão. Ué, cadê? Ah, nossa, tá andando agora, galera. Puta, esse vai ser difícil. Ih! Nossa, mãe do céu! Essa foi péssima! Seis. E... E... Nossa, oito! Olha, agora até que fui bem. O último tiro, galera. Olha só, oito de novo. Primeiro! Kiryu! Ah lá! Subimos no pódio. Cadê, ó? Cadê a champanhe pra estourar? Salto em comprimento. Nossa, galera! X pra correr, Z pra saltares. E... Vamo lá. Acho que eu já entendi. Vamo lá, vamo lá. Pode ir. Um, dois, três, e... Ih, galera! Falta! Caramba! Vamo tentar mais uma vez. Coi, 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 coi! Ó, galera! Acho que foi bem, hein? Ixi, terceiro. Também não foi tão bem assim, não. Mas acho que tem mais uma tentativa, eu acho. Vamo lá. Coi, 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 coi. Ih! Ah, mentira! Falta de novo! Ah, tá de brincos. Ficamos em terceiro. Ah, tá bom. Terceiro tá bom. Só dá eu acenando lá, né? Que é agora? Pingue-pongue, galera! Ih, não tem que apertar nada? Nossa! Meu Deus! No mouse eu devo ser muito ruim. Vamo lá. Ó, ó! Até que tô acertando! Ó! Ih, galera! Não vou... Pega! Nossa, até que eu tô bom! Ah, perdi! No mouse é muito difícil, galera. Se fosse no move, até ia. Ó! Caramba, meu! O cara é muito bom! Ele não deixa eu fazer um ponto. Ó, ó! Nossa! O quê? Não foi ponto. Ah, foi! Ou... Vou tentar fazer a mesma coisa. Ah! Pra fora! Ih! Ah, não! Meu Deus! Eu sou muito vesgo! Pega! Pega essa, galera! Pega! Ah, que isso! O cara é apelão também, ó! Ah, para! Pra fora de novo! Meu Deus! Quero tentar fazer de novo aqui. Ih! Toma! Ah, meu! Que isso! O cara é muito apelão! Maldito! Ah, que isso! Se fosse japonês, o cara até... Não, o cara... Eu acho que ele é japonês. Ou não, sei lá. Saco! Ih! Dez já! O último ponto dele, galera! Ele pode terminar o jogo agora! Também? Eu sou muito ruim, meu Deus! Ah! Droga! Tá bom! Eu sei que eu perdi! Ah, droga! Ficou em terceiro, mas acho que eu fui mesmo! Vamos ver qual o próximo jogo! 110 metros com barreira, galera! Eu acho que isso daqui eu sou bom, hein! No Kinect eu sou bom! Vamos lá! Ih, caramba! Já! Ih! Pula! 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 Ah, caramba! Corre, 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 corre! Aêêêêêêêêêêêêêêêêê! We are the champions! Hahaha! Galera! Ficou em primeiro! Será que tem mais algum jogo? Caramba! Legal! Tô curtindo muito esse jogo! Tirando de tênis de mesa lá! Pingue Pongue lá! Meu Deus! Horrível! Acabou! Ah não, acabou galera Ah Então é isso aí galera, vou deixar o link do jogo Na descrição Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se gostaram mais ainda, favoritem e se inscreve no canal Para receber os próximos vídeos galera É isso aí, fui